Está no ar Giro Cidade. Olá você amigo telespectador do programa Giro Cidade aqui no SBT Riquemes. Nós estamos começando o nosso programa Giro Cidade de hoje com muitas informações para você. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Sempre lembrando que agora o Giro Cidade está em HD no canal digital 11.1. Sintonize e fique ligadinho aqui nas melhores informações de Riquemes e da região do Vale do Jamari. A matéria que abre este bloco é uma das matérias da série de reportagens que a nossa equipe de jornalismo fez a cobertura completa do lançamento do programa Cultivar Rural da Prefeitura Municipal de Riquemes. Hoje você assiste a primeira matéria do lançamento do programa Cultivar Rural com Gemima Keren e John Rafael. Uma forma de estar incentivando os produtores rurais, hoje foi lançado aqui na linha C60 o programa Cultivar Rural em parceria com a Prefeitura Municipal de Riquemes. É um programa que nós criamos para apoiar o produtor rural, principalmente o pequeno produtor rural que precisa desse apoio da prefeitura para que ele possa produzir mais e melhor. São cinco horas máquinas para cada produtor que esteja associado ou não nas nossas linhas. E hoje nós estamos aqui na linha C60, juntamente com o Deilton, que é presidente da associação da linha C60, lançando o Cultivar Rural 2016. Nesse ano nós queremos atender 800 produtores com 5 horas máquinas, com a parceria, o produtor entra somente com combustível para esse atendimento e nós com muito prazer, estamos lançando esse produto para que cada vez mais o produtor se fixe no campo, agregue valor à sua produção e possa dar realmente melhores condições à sua família, melhores condições de produção. Então é trazendo tecnologia na prepara do solo para que ele possa produzir mais e melhor. É uma hora boa, bem-vindo, a gente fica satisfeito com o lançamento que foi aqui na associação e a gente vem já esperando desde o ano passado que não foi possível atender e agora, graças a Deus, esse ano a gente vai ser atendido. E isso tem uma importância muito grande, o calcário, o programa Cultivar, que o produtor vem buscando melhorar o solo, uma vez que a associação já é uma prestadora de serviço que tem trator para ajudar o produtor a melhorar o solo e tem distribuidor de calcário. Só faltava a parceria do prefeito de colocar o calcário porque parte de nós já tem. Com isso nós esperamos melhorar a nossa produção e fazer igual o prefeito disso. A sobra dessa mercadoria que é também o sustento das famílias e o excedente vender no comércio, no PA, que é um dos programas que mais tem comprado do pequeno produtor para merenda escolar, de tudo e se torna uma venda muito atrativa. Nós estamos, o ano passado nós fizemos o levantamento e aí ele não conseguiu fazer para nós essa parceria, né? E agora, como ele já vai começar agora, para nós seria bom que cheguei um... dá tempo para limpar essa terra. Esse calcário tem previsão de vir, né? E se esse calcário chegando, aí você vai arrumar a terra para que... Quando chega na época do plantio, você está no jeito, né? A terra está prontinha e nós agradecemos muito o prefeito sobre essa coisa que ele vai fazer para nós. e esperamos outras vezes, não só essa vez, né? Esperemos mais vezes que aconteça isso e estamos todos agradecidos, todos os mundos estamos agradecidos com isso aí e tomara que o suprano deixe certo e volte mais vezes, né? Eu acho importante para nós esse trabalho, conjuntamente as associações, que eu faço parte dessa associação já há 20 anos, que nós somos desde o começo aqui, né? Então, esse benefício que vem para nós, através de parceria com o nosso presidente, associação com todos nós aqui, parceiro, eu acho muito importante, né? Porque uma hora máquina, que a gente estava comentando agora a pouco, é R$ 180,00. Nós vamos pagar um 25%, né? Então, é bem... um custo bem barato, no caso, né? E vai contribuir, eu acho, com uma melhoria para a comunidade, né? A nossa comunidade tem que ficar mais é no sítio mesmo, porque se nós sair todo mundo aqui para a cidade, como é que feria? O alimento sai daqui. Então, eu acho que é muito importante. Eu fiquei muito satisfeito, o prefeito está aqui, junto, fazendo a parceria com os vereadores, o nosso presidente da associação, as pessoas que moram no sítio, a comunidade, no caso, né? Eu acho que a parceria vale a pena. Então, eu fiquei muito satisfeito e continuo firme junto com esse povo, que é o nosso pessoal, né? Olha, amanhã nós teremos a segunda matéria da reportagem, do lançamento do programa Cultivar Rural, em parceria também com o governo do estado, na entrega do calcário para as terras que foram... que estão sendo recuperadas. Serão beneficiados no programa Cultivar Rural, mais de 800 agricultores, aqui do município de Ariquemes, através da Secretaria Municipal de Agricultura, da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Um grande abraço à Secretária Gilva, ao Gessé, ao Prefeito Municipal Lourival Ribeiro de Amorim. Parabéns pelo trabalho frente à gestão municipal. Eu quero mandar um abraço ao Ítalo, telespectador aqui do programa de Inocidade, filho do Gordo, a família Espeto do Gordo, ligadinho aqui no programa de Inocidade. Gente, lanche maravilhoso. Você encontra lá no Espeto do Gordo, em frente a FIAR, entre a Avenida JK e a Avenida Tancredo Neves. Ok? Nós agora temos mais informações para você. Nós vamos falar agora de notícia boa. Nós vamos falar de C&K para você, anteciplando os seus sonhos. Confere comigo. Esse é o João. Ele tem uma indústria de peças automotivas em sua região. Sua indústria tem alto giro de caixa, um bom faturamento. Mas o problema é que, para a indústria de João ser competitiva, ele precisa vender seus produtos parcelados em quatro vezes no cheque. Porém, ele paga os fornecedores de matéria-prima à vista, compra à vista e recebe a prazo. Quanto mais a indústria de João cresce, mais ele precisa ter capital de giro para poder continuar o seu negócio. João foi surpreendido para fazer uma compra expressiva de um certo fornecedor. Mas, infelizmente, ele não tinha dinheiro no caixa para aproveitar esta chance. João só tinha recebíveis a prazo. Ei, João! Ei! Mas calma, João. Você sabia que com a C&K, você pode antecipar os seus recebíveis a prazo e receber à vista? Sim! Você passa os seus recebíveis futuros para a C&K e recebe na hora. A C&K pode antecipar cheques pós-datados e duplicados às mercantis reformados. Então pode vibrar, João. Porque, além disso, a C&K oferece um baixo custo de transação, agilidade nos processos, segurança nas operações com o melhor custo na sua empresa. João conseguiu antecipar o dinheiro do mês e conseguiu a oportunidade de compra com o seu fornecedor. Faça igual ao João. Não perca mais tempo esperando o dinheiro chegar. E fique ligado, muitas outras boas histórias virão. C&K, antecipando seus planos. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Não saia daí. Voltamos já já com mais informações para você. Estamos de volta com o programa Giro Cidade. Neste bloco, nós temos um Giro Entrevista Especial, gravado com o Dr. Eli Mussi. Confira conosco agora. Gira a vinheta. E o meu bate-papo de hoje é com o médico Eli Mussi. Doutor, é um prazer conversar com o senhor e recebê-lo aqui no meu bate-papo no programa Giro Cidade, principalmente para falar de um tema como esse, que eu nem vou deixar ele dar deixa, que tem o poder de mudar a vida de muitas pessoas. Então, antes da gente começar a falar sobre coach, eu tenho certeza que você já ouviu, mas nesse Giro Entrevista você vai aprender muito mais. Eu gostaria que você se apresentasse para quem está acompanhando agora. Boa tarde. Meu nome é Eli. Eu sou médico. Sou esposo de uma linda mulher, pai de dois lindos filhos. Tenho três áreas de pós-graduação em medicina do trabalho, terapia intensiva e medicina estética. Recentemente, aproximadamente dois anos, comecei a me enveredar por esse mundo maravilhoso do coach e busquei conhecimento nessa área. Recentemente, eu terminei de fazer três certificações na área que vai um pouco mais além do coach, na área de hipnose ericksoniana, que tem me dado subsídio e ferramentas para trabalhar nesse universo ao qual eu estou inserido hoje. Isso. Doutor, geralmente, quando a gente fala coach, as pessoas já pensam que é filosofia, estilo de vida e assim vai. Tem os pensamentos certos e tem até umas falas errôneas. Então, antes de a gente explicar mais e fazer um convite, eu queria que você explicasse de fato o que é o coach. Bom, a origem... Hoje, fala-se muito em coach. A origem da palavra coach, num primeiro momento, ela apareceu nos Estados Unidos com relação a treinamento, a treinadores. Mas isso vai um pouco além. A palavra coach, ela apareceu na Inglaterra e está relacionada com o cocheiro, que é aquele indivíduo que te levava de um lugar para o outro. E a filosofia do coach, ela tem muito a ver com isso. No decorrer dessa evolução do coach, num primeiro momento, isso era usado nos Estados Unidos para os atletas de alto nível, onde eles tinham seus treinadores e usavam... Os treinadores faziam o quê? Viam esses atletas, viam o que eles tinham de pontos fortes e estimulavam trabalhar esses pontos fortes para alcançar melhores resultados. Toda essa filosofia veio para o mundo imperializarial e hoje ela já é disponível para qualquer pessoa no mundo normal, digamos assim, no nosso mundo. Onde é possível, através do acompanhamento de um profissional de coach, identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, trabalhar cada um deles para, de fato, buscar melhores resultados. O que a gente entende como coach? É um processo cognitivo racional aonde você define o estado atual, ou seja, onde você se encontra, e o estado desejado, aonde você quer chegar. Para isso, traçando um plano de ação, que é entendido como uma reta, que é a menor distância entre os dois pontos. E existe uma forma correta de fazer as coisas. Transformar sonhos em metas alcançáveis também tem uma forma correta. E através do processo do coaching, você consegue fazer isso. E, doutor, eu posso dizer que o coach é um estilo de vida? Está certo usar essa fala dessa forma? Porque a partir do momento que eu conheço, eu já vou ter alguns módulos da minha vida começando a pegar outro caminho? É isso? É. É aceitável dizer que o processo, passar pelo processo do coach é começar a tomar a decisão de ter um novo estilo de vida. Sim. Porque no exato momento que o processo do coach cognitivo racional começa a te mostrar através de ferramentas que você tem outras opções, outras escolhas para chegar aonde você quer, ao seu estado desejado, você tem duas opções. Continuar vivendo a vida e os resultados que você tem tido ou tomar uma outra atitude. Porque eu não gosto da palavra culpa. Tá. Resultado não é culpa. Resultado é consequência de atitude. Isso. Então, atitudes boas é resultados bons. Atitudes ruins e resultados ruins. Mas quem toma as atitudes? Os outros ou eu? Então, os resultados são meus. E eu começo a ter um estilo de vida diferente quando eu começo a olhar para os meus resultados e buscar a causa, as atitudes. Isso é consequência. Isso gera um novo aprendizado, neurologicamente falando. Esse cérebro começa a ver que ele tem outras opções, começam a se formar novas sinapses neurais, novas conexões e aí vem um novo estilo de vida de forma natural, não é forçado. Isso. Doutor, quando eu estava falando, veio surgir algumas dúvidas aqui em mim. Nesse caso, por exemplo, o coach vai ensinar eu olhar para dentro, eu me enxergar como ser humano, ser humano, desculpa, e a partir desse ponto já pensar, peraí, eu estava indo por esse caminho e não deu certo. Então, eu já tenho autoconhecimento de começar a traçar novos caminhos por quê? Geralmente, a pessoa, se eu estiver errado, o senhor tem toda a liberdade aqui no ar de intervir, a pessoa geralmente tira a culpa de si, das consequências erróneas da sua vida e coloca a culpa no outro. Ah, o meu pai não possibilitou uma faculdade para quem não, tem uma profissão excelente dos sonhos ou para quem vem de um relacionamento frustrado também, ah, ele me traiu, ele me deixou ou, ah, eu sou coitadinha, tipo essa autocomiseração para si. O coach justamente faz isso, tira isso e abre os meus olhos? É, o coach, ele não tira isso, ele te mostra isso. Sim. Todos nós, o cérebro humano, ele não gosta de sentir dor. Então, quando eu trago o sentimento de culpa, é uma forma de dor. Sim. E como ele não gosta de sentir dor, o que ele vai fazer? Ele põe a culpa? No outro. No outro. E aí ele cria um subterfuso, uma história, uma desculpa, para justificar o que eu estou sentindo, mas que a responsabilidade não é minha. Isso faz com que a minha vida seja mais fácil, mais tranquilo. Mas, em contrapartida, pode não me levar aonde eu quero ou aonde eu sonho. As pessoas, veja bem, estatisticamente, fracasso acontece em 3 a 4% dos casos. Ótimo. O que mais acontece são as desistências. Porque a nossa vida, dependendo da forma que nós fazemos nossas escolhas, a minha vida, ela é pautada por fracassos, por vitórias e por derrotas. Grandes campeões, e a história não mostra isso de forma diferente, antes de chegarem ao pódio, tiveram na lona. Isso mesmo. Por quê? Porque dentro das experiências humanas é necessário viver a dor e viver a alegria. Faz parte do aprendizado humano. O cérebro precisa disso. A questão é que como ele quer te proteger, quando ele sabe que vai existir dor porque ele tem um aprendizado, a primeira coisa que ele faz é afastar isso para te preservar. Porque ele sabe que você vai sofrer. Então, ele trata de te preservar. Isso acontece inconscientemente. Quando o indivíduo vê, ele só está acolhendo aquele resultado porque o cérebro dele reagiu. E normalmente, quando existe o sentimento de dor, ou seja, emoções que geram esses sentimentos, o cérebro, ele tem a capacidade de trabalhar com um hemisfério só. E normalmente, o hemisfério que trabalha é o hemisfério mais voltado para a emoção, aonde a razão não tem muito espaço aí. Mas, três minutos depois, aproximadamente, a razão começa a interagir de novo. E aí, o indivíduo começa a ver, poxa vida, mas talvez não era bem aquilo que eu queria falar, daquela forma que eu queria agir. E aí, vem a culpa. Mas aí, a culpa também causa dor. E aí, então, como a culpa causa dor, eu invento uma história para colocar a culpa para o lado de lá. Porque eu já estou sensibilizado, eu já briguei, já estou me sentindo, de repente, aí eu não vou me sentir culpado por isso, não. Então, ah, não, então é o outro. Olhando por esse ponto, a gente começa a entender que nós temos uma vida consciente e inconsciente, um aprendizado consciente e inconsciente, e tudo o que acontece na mente consciente é gerado e iniciado dentro do cérebro inconsciente. Nossa. A gente estava conversando nos bastidores antes de entrar no ar, e eu até estava elogiando porque eu tive o privilégio de aprender muito, até brinquei, falei que eu estava comendo das migalhas que caíam. porque quando você começa a entender os fundamentos do coach e até onde ele pode te levar, é como se você criasse asas, e aí você começa a falar, pensar, foi o que você gerou em mim, nossa, eu posso voar muito mais alto, e existem pessoas que passam a vida inteira, nesse caso, eu tenho 31, eu tive acesso ao conhecimento do coach, agora eu posso dizer com uns 30. Então, a partir desse momento, minha mente começou a brilhar e clarear algumas coisas na minha vida, e existem pessoas que talvez tenham um pouco mais de idade e passam a vida inteira carregadas, queria que você compartilhasse um pouquinho disso, dessas falas, que as pessoas que têm acesso, no caso a você, que você tem o privilégio de conversar, e até mesmo ensinar para elas, a retribuição delas, nossa, porque elas podem dizer, a minha vida mudou, hoje eu sou mais feliz, hoje eu sou satisfeito, hoje eu posso, eu consigo, não carrega em si aquelas amargurinhas, né? É, o profissional do coach, ele não é a figura dominante, ele não é a figura que se impõe, ele é o facilitador, todos nós, você quando nasceu, era perfeito, e as situações vividas no decorrer da tua história foram te gerando experiências, aprendizados, e se os resultados que você tem hoje não são a perfeição que você espera, provavelmente, isso veio de uma programação neural, tudo que nós ouvimos, sentimos, ou seja, o que a gente fala, ouve, sente, entra pelos olhos, ouvido, e pelo sistema sensitivo, e gera uma informação dentro do teu cérebro, inconsciente, e o teu cérebro inconsciente tem que pegar toda essa informação e traduzir isso para que isso tenha uma prática na sua vida, para que seja aplicável, e de que forma que isso é aplicável? Através da sua mente consciente. Isso mesmo. Então, a qualidade de toda essa informação que entraram pelos teus sistemas sensitivos, ela vai gerar tudo, todos os teus resultados, então, tenha certeza que consciente ou inconscientemente, você é responsável pelos teus resultados, por quê? Porque você sofreu no decorrer dessa, talvez a palavra não seja sofrer, você, no decorrer da tua história de vida, você adquiriu os conhecimentos que te fizeram chegar até aqui, bem ou mal, você está nessa situação, mas isso não significa que isso tem que se perdurar pelo resto da sua vida, as tuas frustrações não precisam continuar sendo frustrações, então, receber treinamento em coach, receber palestra em coach, buscar esse conhecimento de aprender a olhar para dentro de si, de sair da caixa e olhar de uma forma diferente, ver que existem outras possibilidades, porque o mundo, a física quântica diz que o mundo é feito de inúmeras possibilidades, ilimitadas, então, olhar para essas outras possibilidades e acreditar que isso é possível, de fato, é uma prerrogativa do ser humano, só que as pessoas, elas começam a acumular desilusões e vão vivendo isso e perdendo as esperanças e quando a esperança morre, a vida começa a morrer. Isso, isso é forte. Então, olha só, desculpa, doutor, para finalizar nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho do primeiro treinamento coach que vai acontecer agora no dia 3, porque é uma oportunidade de quem está em casa, de quem se identificou com o nosso bate-papo aqui e falar assim, peraí, eu posso mudar, eu posso sair do meu estado atual e dar um passo além, então, como você disse, depende da minha escolha. Então, vamos falar um pouquinho desse primeiro dia de coach que vai acontecer aqui em Ariquemes. Transforme sua vida, crie sonhos reais e viva o seu sucesso. Ok, qualquer pessoa acima de 18 anos pode fazer esse treinamento, de fato, já é desafiador porque é num domingo, o nosso vai ser agora, é o segundo encontro que a gente está fazendo, o segundo treinamento aqui em Ariquemes, vai ser dia 3 de abril, então é um domingo. você que está vendo isso agora e se interessou alguma coisa dentro de você e te disse que você merece isso, tenha certeza de uma coisa, apenas 1,7% da população mundial quer de fato mudança e buscam isso. E dentro da evolução humana, quando você faz uma coisa acertada, o mundo é uma pirâmide de 7 bilhões de habitantes, então quando você dá um sorriso para uma pessoa e fala um bom dia acalorado para essa pessoa, isso é uma atitude boa, isso te coloca na frente das pessoas que não fizeram isso naquele dia. Isso mesmo. E você vai subindo, e você vai subindo, só que conforme você vai subindo, vai ficando cada vez mais difícil no sentido de que é mais competitivo. Está espreitando, né? Se é mais competitivo, todo mundo quer a mesma coisa e começa a ficar mais disputado. Por isso que não existe, a gente fala muito no coaching, sair da zona de conforto. Então, o meu desafio para você é saia da sua zona de conforto. Acredite que você pode muito mais do que você tem. É possível, se outras pessoas puderam, você também pode. Porque você foi criado em perfeição. Você foi criado de forma pura e perfeita. se alguma coisa tem desviado, você tem a certeza que existe uma forma correta de alcançar os sonhos e fazer os sonhos virarem metas e objetivos. E o treinamento de um dia de coaching, ele vai te ensinar isso, te ensinar técnicas de como entender o teu pensamento inconsciente, de como programar o teu pensamento inconsciente. Vai te ensinar técnicas de pôr no papel como você tem que buscar os teus sonhos ou transformá-los em metas e objetivos e fazer isso um plano de ação e sair do teu estado desejado, do teu estado atual, através de um plano de ação e alcançar o teu estado desejado. Porque se você tem a possibilidade de fazer 2016, como você prometeu que seria um ano diferente, e fizer as mesmas coisas que você fez em 2015, Albert Einstein dizia que loucura é fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar resultados diferentes. É verdade. Então atreva-se a ser diferente, atreva-se a fazer diferente e começar a viver algo diferente na sua vida. Isso mesmo. Então você que está acompanhando o programa Agir do Cidade agora que quer dar um up na sua vida, quer começar já dia 3 de abril com tudo diferente, no domingo, na segunda-feira, acordar uma nova pessoa com pensamentos positivos, com planejamento e ação, participe do primeiro dia de coaching que vai acontecer agora dia 3 de abril lá no auditório do Sintero. Doutor, maiores informações, será que o senhor pode passar o telefone para contato? Alguém que surgiu alguma dúvida, vale a pena lembrar também que o preço está super acessível, bem diferente do que geralmente algumas pessoas pensam e é parcelado, então vale a pena investir em você, não é mesmo? sempre, quando a gente investe na gente a gente nunca perde, né? Bom, os telefones para contato é o 9902-3211, esse é o telefone de contato celular e também tem o 9362-9595, que é esse pelo WhatsApp, esse WhatsApp é meu particular, vai estar entrando em contato comigo, eu não estou 100% online, mas eu sempre vejo todas as postagens e sempre respondo todas as postagens, então qualquer dúvida pode me acessar em qualquer um desses meios, pelo Facebook também, o pessoal que quiser acompanhar, está disponível, Elimusse, né? Facebook, enfim, nós estamos, isso faz parte de uma meta, dentro de um sonho e de uma missão, todo ser humano tem o direito de saber que ele pode muito mais e acreditar que é possível viver novas coisas e novas experiências, eu estou aqui hoje nessa situação, nessa condição, porque eu me permiti começar a ver a minha vida de uma forma diferente e buscar resultados diferentes, eu era uma pessoa que dormia em casa apenas dois dias na semana, em escala de plantão e tudo mais, e meus filhos começaram a ficar distantes, meu casamento começou a ficar difícil e eu fiz uma escolha, eu fiz uma escolha em mim, eu fiz uma escolha na minha vida, nos meus resultados, nos meus valores, no que eu acredito que é importante para mim, para a minha existência, não vou dizer para vocês que não tem sido difícil, tem sido, porque eu tenho que me superar a cada dia, mas é exatamente isso, é viver o presente da forma como a palavra mesmo diz, como um presente, sabendo que o passado faz parte de aprendizado, e o futuro é o que eu espero de bom que aconteça, mas eu só vou colher lá na frente o que eu tenho a certeza que eu estou plantando hoje. Nossa, isso é só uma migalhinha de quem for participar desse dia, dia 3 de abril no Auditório do Sintero, vai colher e muito mais, né? Com certeza, são aproximadamente 8 horas de treinamento, esteja preparado para quem realmente tiver interesse, uma roupa confortável, um tênis, porque quando a gente fala em reprogramação neural, em coaching, nós trabalhamos tanto o lado de emoção quanto o lado cognitivo, então é necessário ter movimento, é necessário se mexer, então que seja uma roupa agradável, porque grandes coisas irão acontecer. Ai, que ótimo isso. Doutor, foi um prazer primeiramente te conhecer, ainda mais ter tido o privilégio de ter participado dessa entrevista com o senhor. Muito obrigada, finalizo o meu bate-papo, esse foi o meu Giro Entrevista de hoje, continue ligado no programa Giro Cidade. E agora uma notícia boa para você, é sobre o kit da 30ª Expoare. Olha, só falta alguns dias para encerrar, dia 20 encerra o último lote, já está acabando, os últimos ingressos, conversei com o seu Batista da APO, Dorival mandou avisar, é os últimos ingressos em 10 parcelas para você, kit da Expoare, o passaporte completo para a 33ª Expoare em 10 vezes de R$13,00. Gente, é baratinho, não perca. Olha, são 3 veículos zero quilômetro, 2 picapes zeradas e 4 motos para você, sorteio presencial. Um grande abraço a toda a diretoria da APA, que está fazendo um grande evento, já está preparando uma belíssima 33ª Expoare à sua festa. Vem aí, a 33ª Expoare, 4 shows incríveis, 6 super prêmios e mais 4 motos da promoção kit premiado. É isso mesmo, ao adquirir o seu passaporte da 33ª Expoare, você concorre a mais 4 motos através do sorteio do número do seu kit. Não perca tempo, adquira agora mesmo o seu kit em 10 vezes, apenas um lote de mil kits em 10 vezes no cartão. Ponto de venda único na Avenida Tancredo Neves em frente ao Baza. 33ª Expoare, a sua festa. Nós vamos a um breve intervalo comercial, não saia daí, temos bastante notícia para você hoje no Giro Cidade, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Giro Cidade, neste bloco nós vamos falar de uma reportagem muito especial feita, uma série de reportagens que o jornalismo do SBT trabalhou lá no Garimpo Bom Futuro e hoje nós vamos falar sobre o plantão social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a toda a equipe de servidores da SENDES. Um grande abraço à Amanda, nós vamos assistir agora o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social lá no Garimpo Bom Futuro. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promoveu no Distrito do Garimpo Bom Futuro o plantão social onde foram realizados atendimentos do Cadastro Único, uma ferramenta que permite conhecer a realidade socioeconômica das famílias. Mais um plantão social nós em parceria com o Senar nesse tão juntou o plantão social e o útero é vida uma parceria que nós fizemos não só a SENDES mas SENDES Educação, Saúde a Prefeitura em si Secretaria de Meio Ambiente toda a nossa Prefeitura aqui em parceria com o Senar trazendo mais saúde para as mulheres no dia a dia essa prevenção do câncer que é tão importante para nós mulheres nós queremos ter vida longa e aqui a Secretaria Desenvolvimento Social trouxe aqui o nosso ônibus do Cadastro Único que está atendendo toda a população acho que já fez mais de 100 cadastros aqui o CRAS, o CREAS está atendendo o CRAS Noeli dos Santos que é nosso parceiro também está aqui atendendo então toda a nossa Secretaria mais uma vez veio atender de encontro com a população e trazer o atendimento da população nós trouxemos também o CRAS o CRAS Volante nós já fizemos algumas visitas aqui já constatamos algumas grávidas que temos aqui no Garimpo Futuro elas vão ser beneficiadas com o kit natalidade também logo mais já iremos entregar então esse é um dos serviços que nós temos aqui para o Garimpo trazer para essa população com o objetivo de acolher promover e incluir a população em programas desenvolvidos pelo poder público contribuindo para a melhoria das condições de vida dos usuários o terceiro plantão social reuniu dezenas de pessoas na escola Padre Ângelo Spadari sempre que a gente vem aqui para o Garimpo Futuro nós temos vários atendimentos nós aqui fazemos cadastro para o Bolsa Família Três Sociedades de Energia Passos de Livro Federal e sempre a nossa demanda dentro do Garimpo Bom Futuro ela é muito grande hoje nós atendemos em torno de 100 famílias dentro da nossa unidade móvel que se encontra ao lado aqui que vocês podem até visualizar e assim sempre esse trabalho nosso aqui no Garimpo é satisfatório nós também estamos com a Secretaria desenvolvendo outras ações também em parceria com o Senar essas ações no caso de hoje nós temos aqui palestras com dentistas nós temos a parte de estética limpeza de pele sobrancelha unha são vários programas vinculados a esta ação a intenção é essa mesmo fazer com que a população se aproximem da escola e dos programas que existem dentro da prefeitura e nós estamos satisfeitos como nos outros plantões também deu muita gente e a gente está bem satisfeito com esse trabalho Outro serviço prestado à população foi a emissão da carteirinha estudantil Hoje aqui na cidade do Garimpo Bom Futuro nós estamos confeccionando emitindo a carteirinha de estudante dos nossos alunos então ontem foi entregado o formulário para os alunos e os alunos que se interessaram em fazer a carteira de estudante vieram hoje e eu estou emitindo a carteira de estudante hoje a carteira de estudante para esses alunos oferece um benefício de a lei da meia entrada em eventos culturais e esportivos esses eventos culturais e esportivos que a carteira de estudante permite ao estudante é feiras agropecuárias rodeios, shows sala de cinema teatro parque de diversões estádio de futebol e atividades circenses então todo aluno que tem a carteira de estudante ele tem o direito desse benefício amparado pela lei federal 12.933 e a lei estadual 33.14 então a gente esteve aqui está aqui fazendo a carteira de estudante dos nossos alunos do Garimpo Bom Futuro e região a Secretaria Municipal de Educação realizou a sexta edição do concurso municipal de fanfarras criando e estreitando os laços desses jovens com a música hoje aqui no Garimpo a gente está tendo o privilégio a oportunidade de fazer um concurso de fanfarras das escolas municipais então nós temos as escolas da área urbana que tem as suas fanfarras que vieram hoje para o Garimpo para junto com a fanfarras do Garimpo disputarem aqui um campeonato na realidade um concurso onde nós vamos premiar o primeiro e o segundo lugares esse concurso é importante porque eles vão passar para a comunidade escolar os pais que estão aqui participando deste evento social o trabalho o empenho que eles têm ao estudarem se prepararem ensaiarem e vocês vão poder perceber como são lindas as apresentações dos nossos alunos não só na música tocada mas também nas coreografias que eles apresentam a área do Garimpo Bom Futuro do Distrito de Bom Futuro é uma área onde nós sempre procuramos voltar as nossas atenções porque a comunidade ela é muito presente mas ao mesmo tempo nós nunca conseguimos colocar várias secretarias fazendo ações ao mesmo tempo aqui então hoje a Secretaria de Educação está participando com o concurso de fanfarras com o Interclasse os nossos alunos estão participando das ações muitas vezes os moradores do Distrito Bom Futuro precisa se deslocar até Ariquemes para realizar alguns serviços e com a ação social realizada muitas pessoas puderam fazer esses afazeres no serviço da ação social prestada para nós é uma ajuda cada vez melhor que evita a gente ter que deslocar até Ariquemes por exemplo então é uma ajuda bastante boa para nós eu mesmo tinha que ir lá em Ariquemes que eu tenho que recadastrar o bolso aí vocês vieram aqui já me ajudou bastante hoje é muito importante esses eventos que agora mesmo está alertando as pessoas sobre isso porque você pode ver que essas pessoas que estão aí são tudo pessoas de baixa renda pessoas que têm muita dificuldade de Ariquemes então quando vem um evento desse aqui é de suma importância que isso fosse duas vezes no ano está de parabéns quem organizou isso de parabéns que é uma coisa que a comunidade precisa aplaudir isso aí está de parabéns um abraço especial também para a secretária de educação do município de Ariquemes Débora Raposo parabéns a todos os servidores professores todos os servidores da educação do município de Ariquemes um trabalho exemplar e também foi realizado um trabalho maravilhoso lá no Garimpo Bom Futuro e agora eu quero falar para você meu amigo empresário de internet gente o assunto agora é internet não tem como mais você trabalhar ter a empresa sem ter internet internet de qualidade gente eu falo de Fahar Net Fahar Turbo Net eu uso aqui na minha empresa aqui no SBT e olha depois que eu passei a usar a internet da Fahar Net olha a velocidade é outra coisa o serviço é ágil rápido e eficiente confere comigo o VT a fibra ótica é a tecnologia para a internet mais rápida que existe a Fahar Turbo Net é a única empresa a oferecer este serviço em Ariquemes vejam o que dizem nossos clientes tanto para receber arquivos quanto para enviar é tudo muito rápido recomendo a Fahar Net para quem precisa de velocidade com a fibra ótica a internet ficou muito mais rápida hoje nós temos a internet que precisamos Fahar Net Fibra Ótica eu recomendo Fahar Turbo Net a internet à frente do seu tempo e atenção Ariquemes agora nós temos uma notícia muito importante a Gemima tem um convite para você junto com a equipe da Faema vai acontecer um Arraiá Zumba Faema em prol do acadêmico Moisés é isso mesmo um recado especial muita atenção Olá você que está acompanhando o programa Giro Cidade neste momento quem está aqui no estúdio são os acadêmicos de educação física lá da Faema e eles estão realizando uma ação entre amigos em prol do Moisés Ferreira que sofreu um acidente infelizmente e para começar essa ação eles realizarão um Arraial Solidário não é mesmo? Sim a gente vai realizar um Arraial dia 24 desse mês será lá no espaço do City Mar às 19 horas os pontos de vendas Bicicleta Eja Mari e G Shop Morana o valor do ingresso está a partir de 10 reais no dia haverá várias atrações haverá sorteios a gente está até sorteando nós fizemos um bingo para sortear no dia uma bicicleta temos rifas também a gente está vendendo bastante rifa para sortear também no dia o Moisés ele estuda com a gente na faculdade e aí sofreu um acidente a gente está fazendo de tudo possível para poder ajudar ele e a família dele a pagar as despesas do hospital aqui embaixo no banner tem o o número da conta dele e aí vocês podem estar olhando aqui para poder isso mesmo pessoal como ela falou aqui embaixo está a agência a conta corrente do Banco do Brasil para estar ajudando o Moisés Ferreira Maiara eu te pergunto agora quais atrações que vai ter nesse arraial então teremos atrações de zumba atração de quadrilha as rifas que estão sendo vendidas de um jogo de tapoer de uma cesta que a gente conseguiu o pessoal está todo mundo ajudando então gente quem quiser ajudar pode entrar em contato aqui nesse número de telefone ou com a gente mesmo 8126 7816 contamos com você com a sua presença mesmo que vocês não vão para participar mas quem puder estar ajudando ele está internado na UTI aqui no Monte Sinai a família dele está ali qualquer força que vocês derem já vai ser muito bem-vinda desde já eu e toda minha turma a gente que veio a gente que não e o restante que não pôde vir a gente está trabalhando todo mundo junto a gente nunca esteve tão unido assim para poder ajudar alguém que nem a gente está agora então desde já agradecemos uma pergunta vocês têm algum telefone para contato? sim pode ser do local ali da bicicletaria Jamari 3536 3553 ou 8456 4458 gente desde já eu quero agradecer a todos vocês parabenizar por essa belíssima ação você aí de casa então é o nosso convidado dia 24 de junho o Arraial em prol desse rapaz aqui o Moisés Ferreira que infelizmente sofreu esse acidente então ajude participe ligue se puder estar fazendo uma doação está aqui a agência do Banco do Brasil para você estar doando e desde já eu quero agradecer mais uma vez e parabenizar novamente esta belíssima ação que todos vocês estão fazendo continuamos com a programação do programa Giro Cidade o momento é esse o momento é de comemorar o momento é de confraternizar e você precisa dar um presente para sua esposa para o seu esposo para sua namorada para o seu namorado meu amigo não pense duas vezes você quer o menor preço qualidade perfumes importados originais óculos solares óculos de grau olha relógios gente tudo isso você encontra na Maximus e lá tem o melhor lá você consegue parcelar olha com parcelinhas que cabem no seu bolso é verdade confira comigo o VT A Maximus está completando mais um ano e desde o primeiro dia fazemos parte de sua história garantindo o melhor de nós em qualidade e requinte para estar nos melhores momentos da sua vida tudo o que conquistamos foi graças a sua confiança contamos com você nos próximos anos queremos sempre fazer parte dos momentos mais importantes Joalheria Maximus nos melhores momentos da sua vida no IG Shopping um grande abraço a toda a equipe da Maximus o Marcelmo os proprietários gente a Maximus fica lá no IG Shopping vale a pena vai lá entre faça um orçamento verifique em quantas parcelas você pode pagar lá eles tem desconto especiais e tem promoção relâmpago também um grande abraço ao Marcelmo e toda a equipe da Maximus o programa de velocidade chegou ao fim eu quero mandar um abraço especial aos moradores do Parque da Gema que ligadinho aqui no programa Giro Cidade assiste o Giro Cidade todos os dias e o Giro Cidade também está em HD fala para o seu vizinho fala para o seu amigo olha agora o programa lá do Giro Cidade lá do SBT está em HD canal digital 11.1 melhor qualidade de som e imagem na sua televisão eu quero dizer para você que acredite que lute trabalhe olha sacode a poeira porque nós vamos vencer estamos vencendo e se Deus quiser nós vamos ter um futuro muito próspero para o nosso município para o nosso estado para o nosso Brasil o mal não vai vencer no nosso país encerro o programa Giro Cidade por aqui fiquem todos com Deus porque ele é sempre a melhor companhia SBT Riquemes a TV que tem torcida valeu gente Giro Cidade a vez e a voz do Ari Kemenzi